A Justiça Federal decidiu há pouco prorrogar a prisão dos quatro suspeitos de terem invadido o celular de principais autoridades do país. Vamos à Brasília com o repórter Alessandro Saturno. Oi Alessandro, boa noite pra você. Olá Janine, boa noite. Boa noite a todos os delegados aqui da Polícia Federal. Pediram ao juiz Valis Neide Souza a conversão das prisões. De temporária, a prisão passou para preventiva e dessa forma todos os acusados permanecem presos. E hoje à tarde, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, determinou que todo o material sobre a invasão de celulares seja preservado. E dessa forma ele também pediu que a Justiça Federal, aqui do Distrito Federal, encaminhe ao Supremo Tribunal Federal cópias do inquérito e de todas as provas da investigação. O ministro Luiz Fux também quer que o ministro da Justiça, Sérgio Moro, preste esclarecimentos. De Brasília, Alessandro Saturno. Obrigado Alessandro.